Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto agora? Você quer ser liberto agora? Agora mesmo, nesse momento? Você quer ser liberto mesmo? Você quer sentir nesse instante? Quer sentir? Sentir um toque de Deus? Alguma coisa de Deus? Então, pegue um copo com água aí, urgente, coloque em cima do seu televisor, do seu computador, seja lá onde for, mas segure em mãos e vamos entrar em oração agora e falar com Deus. Ele vai te responder agora, ele vai te dar um sinal, um sinal que ele existe, que ele está olhando por você. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro E desde o tempo de Salomão, mais uma vez Diante da tua palavra, eu invoco o poder do nome de Jesus Porque esta pessoa vem nos assistindo já há meses Há semanas, há dias E o problema maior dele Não é a doença Não é o problema econômico Ou o problema familiar O maior problema é que esta pessoa Fique esperando que os outros Façam por ela O que ela e só ela pode fazer Por ela mesma Que é se voltar para ti Que é te buscar Que é te obedecer Então agora Eu peço pelos doentes, sim Eu peço pelos endividados Desempregados, sim Eu peço pela união da família A reconciliação deste casal Eu peço Eu peço muitas coisas É verdade, mas eu não peço nada para mim O Senhor é testemunha Milhares de pessoas são testemunhas Que tudo que eu peço aqui Eu peço por eles Mas acima de tudo Eu peço por esta pessoa Que está esperando pelos outros Esperando, contando que os outros Façam por ela, por ele O que ela e só ela pode fazer por si mesmo Que é te obedecer Que é te buscar Então agora Que todo espírito maligno De acomodação De indefinição De medo De ansiedade De orgulho Que não deixa esta pessoa Te obedecer E a tua casa Saia agora Saia Saia Da mente, do coração, do corpo Com toda dor Com todo vício Com toda doença Coloque a mão Coloque a mão sobre a dor Se possível Se você sente uma perturbação Coloque a mão sobre a sua cabeça Se você está triste Angustiado Coloque a mão sobre o seu peito E diga Todo mal Em nome de Jesus Diga Saia Oh meu pai Obrigado pelo livramento Receba a sua cura A sua libertação Aí agora Levante-se Fale Agora você pode Meu amigo Agradecer a Deus Meu pai Usa esta água Que eu tenho pedido a ti Todos os dias Como símbolo do Espírito Santo Para que todos Ao participarem desta água Recebam paz Recebam força Para te buscar E coragem Para te obedecer Em nome do pai Em nome do filho Em nome do Espírito Santo Beba meu amigo Participemos juntos Desta água Consagrada a Deus Em oração Sejam abençoados Pois você já não está só O Espírito Santo lhe envolve Que neste mês de janeiro Esta pessoa seja possuída Pelo Espírito do Senhor E seja transformado Em um filho de Deus E você que crer Diga Amém Graças a Deus O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída E a tua saída E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída E a tua saída Desde agora e para sempre